MÚSICA Estou aqui com a Arnaldo Sacomane, Leão Lobo, Nádia Haddad, Pedro Bansu e a Rússia Tiquirinha Bom, vamos começar o programa já, de cara, já, não vai? MC Carioca e Juminho de Bom MÚSICA Vamos lá, vamos lá, ver o que eles vão fazer, vamos lá, são de Manaus, Brasil, de Manaus, hein? Não, não temos, pera um pouquinho, pera um pouquinho, oh Ivan, de Manaus não temos música, temos? Ah, que pena. Temos? Rondônia, da Amazônia. Manaus, 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 do país, Amazonas, a repensa, A riqueza e a beleza, que noutra terra jamais vai terá Tô em Tobias, do Amazonas, de Rondônia, Ratinho. Você é de Rondônia? Não, eu sou, ó, nasci em Manaus, fui deportado pra render, é resende no Rio e hoje tô em Rondônia de coração. Fazendo o que lá em Rondônia? Rondônia, você tem conhecimento? Tem música de Rondônia aí, ô? Rondônia acho que não tem. Rondônia é mãe do Rio Madeira, recebi da beira com a Joranirim, meu Porto Velho já me acena, se vou pra Rondônia esqueço a pele. Muito bem, parabéns, Ivan. Tem que conhecer Rondônia, Ratinho. Tem que conhecer Rondônia, não conheço Rondônia. Não conheço Rondônia, não conheço lá. Essa hora a audiência tá a mil lá. Cláudia, Rondônia? Você mora aqui em cidade de Rondônia? Capital, Porto Velho. Porto Velho. E você é MC? Sou MC Júnior Carioca. Não só lá, como Norte e Nordeste. Então vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos lá, vai lá, vai lá. Vamos lá. Vamos lá, galera. Quero convidar todo mundo pra bater na palminha da mão. Esse é o novo ritmo que vai conquistar o Brasil. É mais ou menos assim. Ritmo latino, cantado em português. Dá-lhe bimbo, bimbo, bimbo. Quero ouvir. Bimbo, você vai dançando sem parar. Mulherada, velho, que é doido de bagar. Todo mundo vai gostar. Aí, vou. Você vai dançando sem parar. Mulherada, velho, que é doido de bagar. Todo mundo vai gostar. Quem tá fora, quer entrar. Quem tá perto, quer. Mulherada, vai ensinar. O aquecimento. Quem tá fora, quer entrar. Quem tá dentro, quer fazer. Mulherada, vai ensinar. O aquecimento. Pra frente. O aquecimento. Vamos lá, programa Brasil, suba o chão. Em bom, você vai dançar sem parar. Mulherada, que é doido de bagar. Quem tá fora, quer entrar. Quem tá fora, quer entrar. Quem tá fora, quer entrar. Mulherada, vai ensinar. Quem tá fora, quer entrar. Todo mundo vai dar. Mulherada, velho, que é doido de bagar. Léo Lobo Olha, eu achei Como show de televisão Maravilhoso, viu Pelo inusitado da coisa Tem um pequenininho, um grandão aí, enorme Achei maravilhoso, viu Muito bem Pois é, eu esperava que você fosse trazer aqui Um funk, o óbvio Mas vocês trouxeram um ritmo muito gostoso Eu nem presto atenção na letra Porque o ritmo tava tão agradável E você fez um show tão bacana Tão surpreendente Adorei, mil Muito bem Pedro Manso Quem vem lá Fica quieto, mano Pela primeira vez que eu tô vindo aqui no programa do Ratinho Fica quieto, sinto mulherzada da porra, mano É o mendigo lá É o mendigo, meu amigo Kalina Quando ele falou aí de Rondônia Porto Velho, o cara mandou um abraço Pô, olá, foi um grande jogador de futebol Tá morando lá em Rondônia, Porto Velho Sempre Jabá, pelo amor Agora, o Ratinho, essas suas banalinas aí são demais, viu? Eu também acho São melhores que as meninas lá do fórico São melhores que o Faustão Você também é barra do Faustão, pato E não peremos pra ninguém Eu vou Aí eu vou lá Fica quieto, mano É, eu vou dar mil Muito bem Desce do direito É, é, é engraçado que você conseguiu, todos nós conseguimos ver A diferença entre um homem e uma mulher dançando, né? Essa dança O Juninho, ele só balança nesse sentido Pra frente e pra trás, o tempo todo Rápido pra cacete, mas é sempre pra cima e pra trás Em compensação, as seis lá atrás É na horizontal Vem tudo pra cá, vai tudo pra lá Depois vem tudo pra cá, vai tudo pra lá Fantástico Dez Muito bem Ó, vou te falar, Ratinho Foi tosco isso daí Essa dancinha aí Eu não acredito no que eu vi A dança não quer O cara dança bem Ah, não É, tosco O cara de camiseta aqui também Essa música Eu não achei legal, não Agora Vale pelo inusitado do negócio Vale porque o pessoal em cara Deve ter morrido de rir Eu gosto Do pessoal em casa rir É isso Muito bem Um abraço Que ele vai comendo Um abração Obrigado, Ratinho Um abraço, valeu Até lá Rápido Tempo Você vai dançando sem parar Tempo Mulherada vai quebrando devagar Tempo Todo mundo vai dançar Vai, caramba